O estúdio para participar da canja musical com a gente. Quem está com a gente aqui hoje é a banda de rock Debrin. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Obrigado. Vocês são de onde? Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul. Reuniu a galera há quanto tempo? Debrin, ela existe desde o início. Não diga nada que me atrai. Muito importante. Quando alguém da banda não vier, falaram desse alguém na banda. Essencial. A galera vai para o segundo bloco de som. Depois de muita violência na TV. O SPT Rio Grande, outras notícias. Logo mais sete feitos da noite na segunda edição do SPT Rio Grande com o UCM Pouman. Fica agora com a canja musical, a banda Debrin ao vivo, no SPT Rio Grande. Galera, valeu, obrigado, sucesso, vida longa. Ó que rô na veia, solta aí. Aqui dentro meio que acaba, mas a gente tem que aproveitar os outros setores. Vamos saindo agora para a rua aí, agora vamos ter possibilidades do que dá para fazer, o que não dá para fazer, mas é sempre bom pedir, né? Porque senão tu vai para a rua e não aproveita. A galera veio aqui para cima, para usar o deck aqui, para fazer um clipe, eles deram dez minutinhos, né, cara? Mas pelo menos pediram e levaram alguma coisa. Eles poderiam pedir para ir para o outro hall ou fazer uma outra coisa. Então sempre quando for na emissora, pede. Se não eles vão pegar, tu vai fazer o programa e tu vai sair para a rua. Não sei se em outras emissoras é diferente, mas aqui no SPT foi assim. Mais tranquilo do que eu esperava, assim, foi muito legal, o pessoal deixou nós super à vontade. Saí com aquela alma, assim, lavada de que a gente abriu mais uma porta aí para o rock independente aqui do Rio Grande do Sul. Quem curtiu o vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal, pode crer. Banda Sussur PV. Até a próxima, galera.